Porque Moçambique é um país vulnerável e tem sofrido ciclicamente os efeitos das mudanças climáticas. O impacto é gravíssimo neste momento. Moçambique sendo um dos mais afetados não é o que produz mais emissões, mas não há comparação alguma em relação ao que o primeiro mundo produz. Nós não produzimos estes ciclones. Mas sofremos com eles. O que eu gostaria era que esta música... Com esta música nós queremos educar as pessoas para uma nova consciência ambiental. Portanto, a educação gera a cultura, a cultura alimenta a educação. A arte tem um papel fundamental neste processo de educação. O nosso bem-estar depende muito do nosso meio ambiente. O futuro será muito negro se nós não agirmos já. Essa é uma responsabilidade de cada moçambicano. Para que tenhamos um Moçambique cada vez mais verde. Não vamos de um dia para o outro transitar para um mundo melhor, mas com as sementes... Amanhã temos um planeta mais lindo, mais belo. Já vamos muito tarde, mas não é impossível. Temos de agir agora.